Acho que é interessante ver onde ela está virando um estilo. Não é surpresa nenhuma que o destaque são os Estados Unidos. Eu acho que, em geral, quando se fala de tecnologia, o vale do serviço é lá, né? Então, é o país que está se destacando no mercado. Mas eu achei muito interessante ver que teve aquele evento aqui no Rio, né? Sobre inovação, que teve muita coisa de cripto e tal. E aí, em meio a esse contexto ali, teve uma ideia do Brasil como possível destaque para a Web3, principalmente na América Latina. A gente é um mercado grande, então a gente tem potencial para ser destaque na América Latina em muitas coisas. Mas eu achei legal o motivo que eles falaram para a Web3 talvez ser um destaque no assunto. O argumento, basicamente, era que estamos vendo que essa situação talvez esteja mudando. Mas por que o histórico facionário do Brasil é um pouco melhor do que de outras grandes economias latino-americanas, tipo a Argentina? Aqui, cripto não é tão vista como substituto de moeda. O fato do Brasil ter menos uma discussão que tem outros países na América Latina e cripto ser mais enxergado como oportunidade de investimento, foi usado como justificativa para destacar o Brasil como um potencial powerhouse da Web3. Eu achei isso curioso, achei o motivo interessante. A gente não tem ainda grandes números ali para corroborar, é mais uma análise que foi feita. Mas eu achei uma análise interessante. E a gente tem, o Brasil tem se esforçado para se destacar no mercado e tem gente percebendo. Eu acho que isso é bem interessante. Na real, eu acho que talvez até o próprio Rio de Janeiro vira esse grande hub. A gente tem um governo aqui do município fazendo análise e permitindo pagamentos em criptomoedas, um projeto disso. Acabou de ser um relatório, a gente vai falar aqui também o que acho disso daqui para frente. Provavelmente vai ter que ter um tempinho, porque o relatório é bem grande, então a gente vai dar uma analisada para tentar trazer ele já resumido para o pessoal de casa. A Binance tem sinalizado que vai investir no Rio de Janeiro. Você está vendo, pelo menos, uma tentativa de montar um hub de cripto aqui. Aliás, bom nome para o próximo programa que a gente vai fazer, se não é esse, mas o outro. Mas é isso. Acho que tem que acompanhar. É uma superintendência. O Brasil foi destacado. Então, para vocês saberem o que vai acontecer, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Tchau, gente.